Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Qual é a placa parada obrigatória? Vejam as alternativas. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa pare é a placa parada obrigatória. Questão 2. Qual é a placa de a preferência? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa de a preferência. Questão 3. A placa parada obrigatória. Temos a placa pare. Letra A ordena o condutor a parar seu veículo depois de entrar ou cruzar a via ou a pista. Letra B. Tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção é para parada obrigatória. Letra C. É uma placa de advertência. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra B. Vamos marcar a letra B. Tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção é para parada obrigatória. A dica. Placa de regulamentação. Esta placa. A única de formato octagonal. Ela tem oito lados, pessoal. É a única que tem oito lados. Vamos à próxima questão. Questão 4. A placa. Aqui temos a placa. Letra A. Ordena o condutor a dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar. Devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou para seu veículo, se necessário. Letra B. Não dê a preferência. Letra C. É uma placa de indicação. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito é a letra A. Ordena o condutor a dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar. Devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. A dica. Dê a preferência. É uma placa de regulamentação única de formato triangular. Três lados. Veja, pessoal, que aqui é um formato de um triângulo. É uma placa de regulamentação. Aqui, pessoal, teve um erro de digitação. Aqui é a questão 4. Questão 5. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Ordena o condutor do veículo a não seguir em frente ou entrar na pista ou área restrita pelo sinal. Letra B. Sentido obrigatório. Letra C. Proibido retornar. E letra D. Perigo à frente. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marque a letra A. Ordena o condutor do veículo a não seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. A dica é sentido proibido. É uma placa de regulamentação. Aqui, pessoal, veja que tem um traço aqui na vertical. Significa proibição. E essa seta aqui é siga. Siga em frente. Mas aqui está proibindo seguir em frente. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa abaixo significa letra A. Ultrapassar os pedestres pela esquerda. Letra B. Pedestre, ande pela esquerda. Letra C. Pedestre, ultrapasse sempre pela esquerda. Letra D. Atenção, pedestre, circulando pela esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Pedestre, ande pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui é uma placa de regulamentação. E o pedestre está à esquerda da seta. Então, é pedestre, ande pela esquerda. Cuidado na pegadinha na letra D. Que diz, atenção, pedestre, circulando pela esquerda. Não é atenção, pedestre, circulando pela esquerda. Cuidado aí, pessoal, na pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa abaixo significa... Aqui temos a placa. Letra A. Altura máxima permitida. Letra B. Largura mínima permitida. Letra B. Letra C. Peso máximo permitido. Letra D. Altura limitada. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Altura limitada. Então, esta placa significa... Altura limitada a 4 metros. Veja, quando essas setinhas estão aqui... Na vertical, pessoal. Uma em cima e outra embaixo. É falando sobre altura. Cuidado na pegadinha da letra A. Que diz, altura máxima permitida. Pessoal, esta placa aqui... É uma placa de advertência. Se fosse uma placa de regulamentação... Aquela circular vermelha... Então, seria esta alternativa aqui. Altura máxima permitida. Cuidado aí. Aqui é uma placa de advertência. Então, é altura limitada a 4 metros. Questão 8. A placa a seguir indica... Aqui temos a placa. Letra A. Sentido proibido. Letra B. Mão dupla adiante. Letra C. Siga em frente. Letra D. Mão dupla. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Mão dupla adiante. Então, esta placa aqui indica mão dupla adiante. É uma placa de advertência. A pegadinha. Cuidado na letra D que diz mão dupla. Mão dupla seria se fosse uma placa de regulamentação. Então, seria mão dupla. Cuidado aí, pessoal. Aqui é uma placa de advertência. E aqui é de regulamentação. Tem uma diferença aqui. Esta aqui é circular, vermelha. E aqui ela é amarela. E é quadrangular. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa a seguir indica. Aqui temos a placa. Letra A. Sentido duplo. Letra B. Adverte ao condutor do veículo de mão dupla adiante. Letra C. Mão dupla adiante. E letra D. Mão dupla. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Sentido duplo. Vejam, pessoal. Cuidado a pegadinha. Aqui que diz mão dupla. Vejam de novo aquela questão que tem a placa de regulamentação. Aqui é mão dupla. Já aqui não. Aqui é sentido duplo. Aqui é uma placa de advertência. Cuidado a pegadinha. Da letra D. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa que indica o condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é. Temos a placa, a letra A. Alternativa B. Alternativa C. Alternativa D. Vejam a questão. Vejam as placas. E vamos ao gabarito. A placa que indica o condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Gabarito letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui, pessoal. Significa. Veículo a obrigação de circular no sentido indicado. Neste sentido aqui. Então, a placa que indica o condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado. É esta placa que tem uma seta aqui para a direita, pessoal. O gabarito A é a alternativa correta. Cuidado a pegadinha na letra D. Que diz, siga em frente. Essa daqui é a alternativa D. É a pegadinha. Siga em frente. Mas não é siga em frente. É essa aqui. Sentido indicado. Letra A. Questão 11. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima e será punida com Letra A. Multa e remoção do veículo. Letra B. Multa apenas. Letra C. Multa e apreensão da CNH. Letra D. Multa e apreensão do veículo. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra. B. Multa apenas. Cuidado aqui nesta questão e nesta alternativa que tem a palavra apenas. Que geralmente a palavra apenas leva ao erro. Mas nem sempre, pessoal. Esta é a alternativa correta. É somente a multa. No caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima. É sete pontos na carteira. Que será punida com somente a multa. Questão 12. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave. Ele. Letra A. Receberá a CNH a multa correspondente à infração. Letra B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Letra C. Será submetido ao curso de reciclagem. Letra D. Manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Isso aqui, pessoal, cuidado. Fala aqui de um candidato à obtenção da CNH. A carteira nacional de habilitação. Ele foi aprovado. Nos exames de habilitação, recebeu a permissão para dirigir. Chama-se a PPD. Permissão para dirigir. Mas veja que no final do ano, tendo cometido uma infração. Tendo cometido uma infração de natureza grave. Então, ele terá de reiniciar todo o processo de reabilitação. De habilitação, perdão. Não somente de natureza grave. É a grave e a gravíssima. Uma das duas, a gente vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio, que é a calçada, ou sobre a faixa destinada a pedestres. É infração de trânsito com penalidade de multa. E é considerada... Letra A leve. Letra B. Letra B grave. Letra C. Gravíssima. Letra D. Média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Grave. Pessoal, uma dica. Estude as infrações graves. Estude também as médias e as médias e as leves. E as gravíssimas. Uma dica nas gravíssimas, pessoal. Sempre que tiver uma questão falando sobre uma infração, se houver um risco de acidente de trânsito, no caso, com morte, risco de morte, então, já vamos na gravíssima, que geralmente, 90% é a gravíssima. Mas aqui, no caso aqui, não está tendo risco de morte aqui. No caso aqui, a letra B grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa no CTB, no artigo 181, do inciso VI. Letra A, recolhimento do CRLV. Letra B, retenção do veículo. Letra C, remoção do veículo. Letra de recolhimento da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C, remoção do veículo. Isso quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados. Ele terá uma medida administrativa. Uma dica aqui, pessoal. Sempre medida administrativa. Lembre-se disso. Começa com a letra R. Veja aqui, remoção do veículo. É uma medida administrativa. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B, bebe um Guaraná e sai em cima. Letra C, toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Letra A, fazer ultrapassagem em local proibido. Letra B, falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Letra C, transitar em marcha ré em locais não permitidos ou em percurso com mais de 50 metros. Letra D, transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, fazer ultrapassagem em local proibido. Então, é considerado infração gravíssima e tem como penalidade multa, apreensão e remoção do veículo. Aqui, vamos à dica. Ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros. É uma manobra perigosa com risco de acidentes. É uma infração de natureza gravíssima com sete pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, média. Vamos à dica. No artigo 226 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração média. E a penalidade, multa. Veja aqui, pessoal, na letra D, média. Vamos à próxima questão. Questão 18. É permitido a todo condutor de veículo. Letra A, circular pela contramão de direção quando não existir local para retorno. Letra B, transitar em qualquer situação com apenas uma das mãos no volante. Letra C, transitar com o veículo, falando ao telefone celular. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Nesta situação aqui da letra D, é permitido a todo condutor de veículo. Vamos à dica. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, em seu artigo 252, no inciso 5º, é proibido dirigir apenas com uma mão, exceto quando o motorista fizer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios. Neste caso aqui, pessoal, pode-se dirigir com apenas uma mão. Vamos à próxima questão. Questão 19. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via, recomenda-se... Letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Letra B, utilizar o passeio e redobrar a atenção. Letra C, transitar pelo centro da via. Letra D, transitar em sentido contrário dos demais usuários da via. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra... Letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Aqui uma dica, o lado direito, na maioria dos casos, é mais seguro para os ciclistas, já que na pista da esquerda, os veículos geralmente circulam com maior velocidade. Então, pessoal, estamos falando aqui, quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via. Neste caso, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual das afirmativas abaixo está errada? Letra A, ultrapassar pela esquerda sempre em locais permitidos. Letra B, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Letra C, a ultrapassagem em pontes e em via de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida. Letra D, ultrapassar pela direita somente quando o veículo que estiver à frente sinalizar que vai entrar à esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, ultrapassar em pontes e em via de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida. Está aqui, pessoal, está errado. Veja aqui, ó. Qual das afirmativas abaixo está errada? Então, vamos marcar a errada. Vamos à dica. O artigo 32 do CTB diz... O condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de circulação, de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e em viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houvesse sinalização permitindo a ultrapassagem. Questão 21. Qual é a placa circulação exclusiva de bicicletas? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D, marca a letra D. Circulação exclusiva de bicicletas. É esta placa aqui. Veja que ela não tem proibição. Questão 22. Qual é a placa ciclista? Transite à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. C. Transite à esquerda. Veja que o ciclista está transitando do lado esquerdo. Veja que tem uma setazinha aqui do lado direito e ele está à esquerda. Questão 23. Qual é a placa ciclista? Transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Esta placa é a placa ciclista. Transite à direita. Questão 24. Qual é a placa ciclista à esquerda, pedestres à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Veja que a placa agora... O ciclista está à esquerda. O ciclista está à esquerda. E o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Pedestres à esquerda. Ciclista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Pedestre à esquerda. Veja que está à esquerda. Então, pedestre à esquerda. Ciclistas à direita. Veja que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26. Qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicletas. Pode ser também uma motoneta. E ciclomotores. Representa essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. E aqui é proibido trânsito de ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. Exclusiva porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem aquela faixa, essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido. Trânsito proibido a carros de mão. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Veja as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Sentido de circulação na rotatória. Veja o que está fazendo aqui. Uma rotatória girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 31. Qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Proibido trânsito de tratores e máquinas de bicicletas. Qual? Máximo permitido. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra L. Letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Que uma dica, quando essa setazinha está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80 m. Esta é a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão. E é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 km por hora. Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. É proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. Significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Alfândega. É esta placa com esse traço aqui na horizontal. Chama-se Alfândega. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões comentadas da prova teórica. Com dicas e pegadinhas. Questão de número 1. Participar de rachas. Letra A. Não é considerado crime de trânsito. Letra B. Pela contramão é crime de trânsito. Letra C. É considerado crime de trânsito. E letra D. É crime de se cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra C. Marque a letra C. É considerado crime de trânsito. Participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Vamos a uma dica. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal. E de 5 a 10 anos no caso de morte. Questão 2. A regra dos dois segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Letra A. Na observação alternada entre os retrovisores e os veículos à frente. Letra B. Para manter uma distância segura do veículo da frente. Letra C. Para manter uma distância segura do veículo do lado. Letra D. Todas as respostas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então vamos marcar a letra B. Para manter uma distância segura do veículo da frente. Vamos à dica. Contar dois segundos mentalmente do seu veículo ao veículo da frente. Vamos à próxima questão. Questão 3. A frase ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas. Letra A. Educativas. Letra B. Informativas. Letra C. Sinalização. Letra D. Advertência. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Educativas. Então é uma mensagem das placas educativas. Ultrapasse sempre pela esquerda. Cuidado pessoal. A pegadinha. Que é a letra D. Advertência. Não é uma placa de advertência. Aqui pessoal. Muita gente pode marcar advertência. Mas não é. Ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas educativas. Vamos à próxima questão. Questão 4. O freio de estacionamento é ativado. Letra A. Nas quatro rodas. Letra B. Em uma só roda. Letra C. Nas rodas traseiras. E letra D. Não existe freio de estacionamento. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra C. Então vamos marcar a letra C. Freio de estacionamento. É ativado. Nas rodas traseiras. Gabarito é letra C. E a dica. Se o veículo estiver parado. Quando o freio de estacionamento for acionado. Ele só atua nas rodas traseiras. Vejam aqui pessoal. Nas rodas. Traseiras. Questão 5. As características dos veículos. Suas especificações básicas. Configuração. E condições essenciais para o resistor. Essenciamento e circulação. São restabelecidas. Letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito. Contran. Letra B. Pela Circunscrição Regional de Trânsito. Ciretran. Letra C. Junta Administrativa de Recursos de Infração. Jari. E letra D. Pelo Departamento de Trânsito. E os departamentos estaduais de trânsito. D. Tram. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então vamos marcar a letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito. Contran. Então pessoal. As características dos veículos. Suas especificações. Básicas. Configuração. E condições essenciais para registro. Essenciamento e circulação. São reestabelecidas. Pelo Conselho Nacional de Trânsito. Contran. A dica é. No artigo 97 do CTB. Está escrito. As características. Dos veículos. Suas especificações básicas. Configuração. E condições essenciais para registro. Licenciamento. E a circulação. Serão estabelecidas. Pelo CONTRAN. Em função de suas aplicações. Questão 6. Deixar o condutor. Ou passageiro. De usar o cinto de segurança. É infração. Letra A. Leve. Letra B. Gravíssima. Letra C. Grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra de média e multa agravada cinco vezes. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então vamos marcar a letra C. Grave. Com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Vamos à dica. Infração de natureza grave. Prevista no artigo 167 do CTB. O condutor pode ser punido com multa e perda do cinto de cinco pontos e perda de cinco pontos na CNH. Questão 7. Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, respectivamente, são Letra A. Sinalização de placas, educação e engenharia. Letra B. Educação, engenharia e policiamento. Letra C. Excesso de velocidade, fadiga e sono. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então vamos marcar a letra B. Educação, engenharia e policiamento. E vamos à dica. Quando na questão aparece a palavra respectivamente, marcar a alternativa que segue a ordem das palavras citadas. No caso, um, o homem. Veja que aqui começa com, a questão começa com homem. É a primeira palavra. Então, pessoal, educação é para o homem. Temos que ir logo na primeira palavra que se refere, no caso aqui, ao homem. A via. Aqui, pessoal, é a segunda palavra. Então é engenharia. Engenharia que faz as vias, as estradas, as rodovias. E por último, o veículo. Que é o policiamento. Policiamento dos veículos, pessoal. Então, homem, via e veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são letra A, seccionadas, letra B, vermelha, letra C, contínuas, letra D, brancas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, contínuas. Então, as marcas de faixa de trânsito que indicam proibição, veja aqui, de ultrapassagem são contínuas. A dica, faixa contínua, indica que é proibida a ultrapassagem. Faixas seccionadas, indica que é permitido a ultrapassagem. Aí, seccionada, pessoal. Pessoal, pode ultrapassar. Já nas faixas contínuas, é proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B, 20 km por hora. Letra C, 30 km por hora. E letra D, 40 km por hora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. O gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D, 40 km por hora. Então, pessoal, numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40. A dica, a velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80, aqui no caso, é 80 km, é 40. Então, letra D, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. Habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados, utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A. A letra A, categoria C. Letra B, categoria A. Letra C, categoria B. E letra D, categoria E. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso terceiro, categoria C, o condutor de veículo motorizado, utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. Afim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar. Letra A, andar próximo da traseira dos veículos. Letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído. E letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Vejam as alternativas, marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Então, vamos marcar a letra B. Manter distância compatível e segura. A dica, a regra dos dois segundos, evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Vamos marcar letra D. E vamos à dica. Confuscamento, excesso de luz. Penumbra, falta de luz. Noite, falta de luz. Neblina, ou serração, vento e fumaça. Isso são condições adversas capazes de provocar acidentes. Aqui, pessoal, mais uma dica. Sempre na dúvida. Quando aparecer essa alternativa toda, todas as alternativas estão corretas. Se estiver na dúvida, marque ela. Vejam antes, mas se na dúvida, aí vocês vão em todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo ou pela? Letra A, válvula termostática. Letra B, ventoinha. Letra C, bomba de água. Letra D, carburador. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C. Bomba de água. A dica aqui. A questão fala de circulação da água. A alternativa C é a única que fala justamente de água. Veja aqui, pessoal. Circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo. Veja aqui, fala em água. A única alternativa aqui que fala em água é bomba de água. É justamente a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá. Letra A. Circular pela contramão. Letra B. Circular em marcha ré. Letra C. Circular pelo acostamento da esquerda. E letra D. Circular pelo acostamento quando existir. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá circular pela contramão. Vamos à dica. Ao trafegar por uma pista com duplo sentido de circulação, é possível trafegar na contramão apenas pelo tempo necessário para a ultrapassagem e apenas quando as faixas de sinalização da pista indicarem. Vamos à próxima questão. Questão 15. É órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Letra A. Departamento Nacional de Trânsito de Natran. Letra B. O Departamento de Estradas e Rodagem, DER. Letra C. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra D. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. A dica. O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos à próxima questão. Questão 16. Via de Trânsito Rápido é aquela letra A de acesso a áreas locais. Letra B. De acesso a áreas restritas. Letra C. Destinada a interceptar, coletar, distribuir o trânsito para as vias de trânsito rápido ou preferencial. Letra D caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então, vamos marcar a letra D. Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Isso, pessoal, é a via de trânsito rápido. A dica. Lembre-se de trânsito livre. Sempre vai aparecer esta palavra, pessoal. Trânsito livre. Aqui, no caso, trânsito livre. Veja aqui. Trânsito livre. Então, quando tem essa palavra aqui, essas duas palavrinhas aqui, trânsito livre, lembre-se que está falando de via de trânsito rápido. Questão 17. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação. Assim, todo condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados. Letra A. Aumenta a visibilidade. Letra B. Dificulta aos demais condutores o reconhecimento de suas intenções de manobra. Letra C. Reduz a velocidade, a visibilidade panorâmica. Repetindo, letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito. Letra C. Vamos marcar a letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Vamos à dica. Faróis queimados em mau estado de conservação ou desalinhado reduzem a visibilidade panorâmica e impedem que o motorista consiga ver tudo o que deveria na estrada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Ao colocar pessoas na sinalização de acidente de trânsito. Elas devem. Letra A está vestida com roupas coloridas, preferencialmente. Letra B. Não é preciso colocar pessoas na sinalização de acidentes. Letra C. A sinalização de pessoas serve somente para veículos de grande porte. Letra D. Ficar na lateral da pista e de costa para o fluxo dos veículos. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito. Letra A. Então vamos marcar a letra A. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito. Elas devem estar vestidas com roupas coloridas, preferencialmente. A dica aqui pessoal. Se colocar pessoas na sinalização, suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. As pessoas devem ficar na lateral da pista. Sempre de frente para o fluxo dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Zoológico. Ela indica. Letra A. Zoológico. Letra B. Reserva ambiental. Letra C. Área de preservação. Letra D. Animais selvagens. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito. Letra D. Então vamos marcar a letra D. Animais selvagens. Veja aqui pessoal. A placa. Esta placa é uma placa de advertência. Ela aqui está indicando animais selvagens. A dica aqui. A placa é A36. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse. A atenção é para animais selvagens. Questão 20. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido trânsito de caminhões. Letra B. Tráfico de veículos pesados. Letra C. Circulação exclusiva de caminhões. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito. Letra C. Vamos marcar a letra C. A placa a seguir indica circulação exclusiva de caminhões. E a dica é a placa R39. Significa circulação exclusiva de caminhões. Vejam pessoal que tem uma placa. Está mostrando aqui um caminhão. E ela é uma placa exclusiva de caminhões. Aqui nessa situação pessoal. Pode. O caminhão pode seguir. Que ela é só para caminhões. É exclusiva. Exclusiva de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão 21. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito. Em alguns tipos de infração. Letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Letra B. Advertência verbal. Letra C. Advertência por escrito. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Então vamos marcar a letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Veja que pessoal está falando de uma medida administrativa. Aqui temos uma dica. É a dica dos três R. Que fala retenção. Começa com R. Remoção. Começa com R. E recolhimento da CNH. E também aqui do certificado de licenciamento anual. Também começa com R. Todas elas são medidas administrativas. Lembre-se aí. Quando aparecer medidas administrativas. Lembre-se dessas três palavras. Todas elas começam com R. Repetindo. Retenção. Remoção. E recolhimento. A única pessoal. Que não fala. E também é uma medida administrativa. É a regra que é uma exceção. É transbordo de carga. Também não é medida administrativa. Começa com T. Mas isso aqui é uma exceção. Transbordo de carga. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os fatores que podem causar acidentes. Letra A. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então vamos marcar a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Está falando sobre os fatores que podem causar acidentes. Então letra A está correta. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Também condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Então a dica aqui, geralmente, a alternativa, que todas as alternativas estão corretas, sempre pessoal, geralmente, é a correta. Na dúvida, marque ela. Questão 23. Diante da placa, aqui temos a placa. É a placa A38. Você entende que só passam veículos com letra A. Largura até o limite indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. E a letra D. Largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. Neste caso, 3 metros. Perdão, aqui eu vou engano. Diante da placa, desta placa, que é uma placa de advertência, a alternativa correta é a letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa, 3 metros. Eu tinha colocado anteriormente letra C. Mas, a correta mesmo é a letra A, que está falando sobre largura. Largura até o limite máximo indicado na placa. Comprimento, se fosse aqui, 10 metros. Aí seria o comprimento. Mas, no caso, aqui é 3 metros. Aqui é largura. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa, que temos a placa, é a placa A40. Você entende que existe letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível, com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. E letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Um bloqueio de pista. A alternativa correta é a letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível, com barreira. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa, temos a placa, é a placa A41. Você entende que existe um cruzamento, letra B, com linha de bonde. Letra B, em X. Letra C, com barreira. Letra D, com linha férrea. Vejam a questão. Questão 26. Diante da placa, R29. Aqui temos a placa. Você entende que é letra A. Proibido o tráfico de pedestres na via ou área sinalizada. Letra B. Proibido realizar a operação de ultrapassagem no trícheo regulamentado. Letra B. Proibido mudar de faixa de rolamento. Letra D. Proibido a entrada ou a passagem de veículos. De carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão. Questão 27. O significado da placa de sinalização abaixo é. Aqui temos a placa. Letra A. Depressão. Letra B. Área de desmoronamento. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Projeção de cascalho. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Projeção de cascalho. Essa é a alternativa correta. Veja que o pneu aqui do veículo está projetando o cascalho da pista. Vamos à próxima questão. Questão 28. A placa, aqui temos a placa, indica que a ação do condutor deve ser, letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obras na pista nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente, pois cada, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos de atropelamento. Letra C. Não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. E a letra D. Redobrar a tensão, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Redobrar a tensão, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vamos à próxima questão. Questão 29. A placa. Aqui temos a placa. Regulamento aqui. Letra A. Veículo de tração animal. Letra B. Proibido trânsito de veículo de tração animal. Letra C. Permitida. Máquina. Máquinas agrícolas. Letra D. Largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. É proibido trânsito de veículo de tração animal. Veja que aqui tem uma proibição. Esse traço vermelho significa proibição de veículo de tração animal. Vamos à próxima questão. Questão 30. Diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Letra B. O pedestre deve circular pelo lado direito da via. Letra C. É necessário parar para controle alfandegário. E a letra D. É proibida a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Veja que ele está na placa do lado esquerdo, aqui da setinha. Então, significa que ele está do lado esquerdo da via. Questão 31. As placas de regulamentação de sentido de circulação servem para indicar o condutor. Letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Letra B. O caminho mais curto para chegar ao seu destino. Letra C. Que a via está interrompida adiante. E a letra D. O sentido único da via na qual está circulando. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O sentido de circulação da via na qual deseja entrar ou cruzar. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 32. Diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que letra A é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Letra B. É proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra C. É permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões na área ou via sinalizada. E a letra D. Os ônibus ou caminhões devem manter a linha ou via sinalizada. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. É permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Vejam que aqui há uma placa de permissão e aqui vejam que tem um ônibus. Então, é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. A alternativa correta. Questão 33. Diante da placa de advertência. Aqui temos a placa. O condutor deve estar alerta A. Letra Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidentes por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. E marca a letra B. Área com risco de acidentes por desmoronamento. Veja que tem uma placa mostrando aqui uma barreira com desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 34. Diante da placa R23. Aqui temos a placa. Você entende que deve, letra A, realizar a operação de ultrapassagem no tricho regulamentado. Letra B. Circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. E letra D. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 35. Diante da placa R24A. Aqui temos a placa. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B. Manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C. Realizar a operação de ultrapassagem no tricho regulamentado. Letra D. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A, circular na via somente no sentido indicado. Então, a alternativa correta é esta. Vamos à próxima questão. Questão 36. Diante da placa R24B. Aqui temos a placa. Você entende que, letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B. É obrigatório que você siga em frente ou vire à direita. Letra C. É permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra D. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Essa é a alternativa correta. Questão 37. Diante da placa R25A. Aqui temos a placa. Você entende que, letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D. Só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marca a letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Veja que a seta aqui está mandando virar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 38. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 37. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Altura máxima permitida. Indicado na placa. Letra B. Largura até o limite. Indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. E letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Essa é a alternativa correta. Vejam a placa. Quando tem essa setinha que está na vertical. Uma embaixo e a outra em cima. Está significando altura. E aqui a altura é 4 metros e meio. Então altura até o limite. Indicado na placa 4 metros e meio. Vamos à próxima questão. Questão 39. Diante da placa. Aqui temos a placa A26B. Você entende que o sentido de circulação é... Letra A. Único. Passando para duplo. Letra B. Duplo. Letra C. Duplo na via transversal. E letra D. Único. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Duplo. Veja que a seta está indicando tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Significando duplo. Vamos à próxima questão. Questão 40. Diante da placa, aqui temos a placa. R21. Entende-se que... Letra A. Aqui só é permitida a circulação de veículos com peso indicado na placa. Letra B. Aqui só é permitida a circulação de veículos com largura indicada na placa. Letra C. Aqui só é permitida a circulação de veículos com comprimento até o limite indicado na placa. Letra D. E aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Vejam essa placa e lembre-se... Esse traço horizontal aqui... Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.